Meu Deus, eu acho que esse mês o dinheiro do meu salário não vai dar para pagar as contas. Moço, vocês não podem tirar minhas moedinhas para comprar um pão com café? Moço, dinheiro eu não tenho, mas eu posso arrumar uma marmita para o senhor. Ah não, vocês acabaram de me pedir as coisas aí só para ficar incomodando. Se você me arrumar, eu vou ficar muito feliz que faz três dias que eu estou sem comer. Obrigado, meu Deus, já passei em sete casas e ninguém quis me arrumar um prato de comida. Obrigado, a moça vai me arrumar um prato de comida para mim. Ô patrão, tem um senhor pedindo comida ali, eu vou arrumar uma marmita para ele, tá bom? Bem capaz mesmo de arrumar comida para esse tipo de gente, ele vai ficar vindo pedir todo dia. Mas patrão, aqui sempre sobra comida, eu achei que não teria problema nenhum. Não, não vai arrumar comida nenhuma, eu sei que esse caboclo está querendo, eu vou arrumar para ele. Ô caboclo, o que você veio encomendar na frente da casa dos outros aí? Eu sei que você está querendo, eu vou arrumar para você aqui. Não, senhor, eu não quero encrenca, não quero encrenca. Eu sei que você está querendo, você está querendo esse aqui, né? Pegue e vá ser feliz e não venha mais pedir aqui na frente da minha casa. Não, você está enganado, eu não sou desse tipo, eu só quero um pão para me comer. E outro, eu não tomo dessa coisa aí, eu só tomo água mesmo. É, estou ligado, só água que o passarinho não bebe, né? Pegue e chispe daí, não venha mais na frente e fica xaropeando aí. Não é tudo o coração das pessoas são bons, mas assim mesmo, Deus abençoe. Moço, moço, espere. A última 100 reais que eu tinha para pagar minhas contas, eu vou dar para o senhor comprar comida. Muito obrigado, moço. Você vai tirar dinheiro do teu bolso para me arrumar para mim. E aquele cara lá me negou até um prato de comida. Muito obrigado por você me ajudar. Com certeza Deus está vendo e você vai ser recompensado. Mas não que você foi dar dinheiro para aquele caboclo lá. Olha, depois dessa você está demitida. Mas olha, com um patrão igual você, eu prefiro estar demitida mesmo. Olha lá, eu falei que não dá para dar as coisas para os caboclo. Caboclo está vortando lá, pedido de vorta. Ô moço, eu quero falar com você. Mas de novo caboclo, eu falei para você xispar aqui, não vortar mais, encher o saco no pátio. Com você eu não quero nada. Mas aquela moço que me ajudou com cem reais, vou ajudar ela com cem mil reais. Mas a ideia do caboclo, você estava pedindo comida aqui agora a pouco. Onde é que você vai ter cem mil reais para dar para ela? Eu sou o Antônio, digital influencer, tenho mais de um milhão de seguidor. E sou agiota e tenho uma garagem de carro ainda. Mas ô fiota desse caboclo né? Esse foi um teste, passei em várias casas, ninguém me ajudou. Foi só essa moço, por isso que eu vou dar cem mil reais para ela. Pior que eu estou me lembrando desse senhor, eu já vi vídeo dele. Um vídeo mais visto meu, é que eu enchi a banheira com corotinho e entrei dentro dela. Mas daí o que? Eu que tomei não fiota então que eu não ajudei, o homem é rico mesmo. Deixa aqui para nós o que você achou desse vídeo. Que tem pessoa que não ajuda e tem pessoa que tem bom coração e ajuda mesmo. Deixa para nós aqui qual dessas pessoas que você é. E deixa aqui para mim se você quer que eu enchi a banheira de corotinho para tomar banho. E volta aqui todo dia, aqui todo dia tem vídeo novo.